Mais a fazer, mais a aprender. Opa! Por melhor que eu seja no arco, juro que eu era ainda melhor com a espada. 5, 4, 3, 2, 1. Começando o ataque. Pode vir esse minho proteção. 5, 4, 3, 2, 1. Começando o ataque. 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 5, 5, 5, 5, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10. Começando o ataque. O que é isso? 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 O que é isso?